Aqueles parlamentares que sobem à tribuna para falar e dizer que Valdir Maranhão não tem condições de conduzir a Câmara dos Deputados deveriam ter feito mesmo em relação a Eduardo Cunha. E tem dois movimentos que acontecem nos bastidores que têm que ser revelados para o conjunto da população brasileira que nos assiste. Votar uma nova eleição de presidente da Câmara sem que a gente tenha caçado o mandato de Eduardo Cunha é exatamente deixar para um segundo plano aquilo que tem que ser objeto de discussão no Conselho de Ética e no Plenário da Câmara dos Deputados. Será que alguns querem diminuir a pressão popular sobre a votação em relação à cassação de Eduardo Cunha gerando um outro fato político? Isso nós não podemos considerar natural. Sobre a matéria que ora esse debate da desvinculação das receitas da União, O fato é, o que se busca com a votação dessa matéria é retirar, deputada Luísa Erundina, recursos da Seguridade Social, sim. Mente quem diz que estão resguardados os recursos da saúde, da educação e da previdência. Não é verdade. E qual é a pressão que existe com o discurso repetitivo de que a previdência brasileira está quebrada? São duas pressões básicas. Primeiro, dos fundos privados de previdência, que querem ter a oportunidade de abocanhar um nicho de mercado para que efetivamente a previdência pública não seja aquela resguardada pelo interesse público. E existe também uma outra pressão que é feita para que a gente tenha uma diminuição dos recursos voltados para a previdência, saúde e educação para ter mais espaço no orçamento, para que a gente faça pagamento de juros da dívida pública brasileira. Dívida essa que o PSOL pede que seja auditada, inclusive a partir de proposta apresentada pelo deputado Edmilson Rodrigues.